Rapaziada, comprei uma louva aí nas cores do canal, ó. Ela é uma pista pro pessoal testar os carros, basicamente. Era uma pista bem mais legal, agora ficou mais uma escolinha mesmo, ó. Tem vários vídeos de back-entry aqui, ó, bem famosa ela. Pra simular uma montanha, ó. É um drift de montanha legalizado. E aí, gurizada! Pra quem não me conhece, meu nome é Adriel Machado e esse é meu canal de drift virtual. E no vídeo de hoje eu tô aqui em live com a rapaziada e chamei uns amigos aqui pra fazer um Matsuri virtual. O que é o Matsuri, Adriel? O Matsuri é um evento que eles fazem lá em Ebisu, né, que é um complexo de sete pistas. Eu vou mostrar as sete pistas pra vocês hoje. E é um evento que eles fazem que começa no sábado, seis horas da manhã e vai até domingo, seis horas da noite, algo assim. Eles passam a madrugada fazendo drift o dia inteiro. Então, o negócio é doido e a gente vai simular aqui. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês também uma nova aquisição que chegou aí, uma frescurinha a mais aí. Tô, apaziada, ó, o que chegou pra gente aqui. Isso aqui vai ser uma nova aquisição do canal. Tô curioso pra ver isso aqui. Eu acho que é só pra dar uma profissionalizada no canal, né? Vai embelezar? É, e eu tava dando uma olhada no AliExpress sem ter com que gastar dinheiro. Aí eu achei legal. Rapaziada, comprei uma nova aí nas cores do canal, ó. Eu não acredito. Azul e amarelo, ó. Top, velho. Cara, pra simulador precisa? Não precisa. No AliExpress, pessoal, tem muita réplica, tá? Muita réplica mesmo. Eu, mas eu achei melhor eu pegar uma marca. Não é uma Sparko da vida, mas é uma luva de marca, né? J-Race. É uma marca querendo fazer nome. Então, eu acho melhor do que um produto querendo copiar outro e foda-se a marca, né? Então, a qualidade, eu imagino, ser melhor. Ela é diferente de luva de kart. Alguns pilotos me recomendaram não comprar a luva de kart. No AliExpress tem muita luva de kart. O link dessa luva eu vou deixar aqui na descrição. Por que não luva de kart? Luva de kart, ela tem umas camadas aqui, ó. Na palma, principalmente nos dedos. É muito aderente. O kart é feito pra você fechar a mão ali e não soltar mais. Já esse aqui não. Esse aqui, ele permite o volante escorregar mais na mão. Olha, o legal, quando eu fui escolher também, eu não queria luva de moto. Ela vem até aqui assim só. Luva de moto-crote, etc. Luva de carro, ela vem até aqui assim. Porque geralmente é anti-chamas, né? Essa aqui não é anti-chamas. Até por isso que ela é um valor bem mais acessível. Olha o tecido por dentro, como é que é, ó. Bem confortável, ó. E aqui, na parte da mão, ó. Caramba, é grosso mesmo. É bem grosso, cara. Isso aqui vai ser bom no frio, né, Graciela? Então é isso aí, pessoal. Mais uma aquisiçãozinha pro canal. Se você quiser comprar a luva também no AliExpress. Além de luva, tem sapatilha, tem tudo. E lembre-se, usa o meu link aqui embaixo. Aqui você vai ter os melhores produtos direto da fonte. Gostei, gostei. Bora pro vídeo. Aí, olha aí, rapaziada. Hã? Hã? Eu tô enjoado ou não? Comprei uma luvinha, mano. Só pra dar uma frescalhada aqui no canal. Vamos jogar de luva, mano. E outra coisa. Vocês estão vendo aí, ó. É assim que eu vou começar a fazer live agora. Se liga, vocês vão ver ali a câmera em terceira pessoa. Quando a pista tiver aquela câmera de replay, câmera de TV, vai ser naquela câmera. E quando não tiver, que é esse caso aqui, a gente vai ver na câmera em terceira pessoa. E aí, ali embaixo, ó, vai ser a câmera do VR. Olha lá, o VR lá. Vai ficar legal. Mas, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Essa é a primeira pista. Se liga, pessoal. Primeira pista, então, é a Ebisu Drift Land. Ela é uma pista pro pessoal testar os carros, basicamente. E aqui, ó. Ali tem outra pista que vai ser lançada ainda. Porque o cara que fez essa pista aqui, ele vai fazer todas as pistas em uma só. Lá tem outra. Ali tem outra. Ali tem outra. São sete pistas. Vamos andar em todas. Ah, e pra isso, ó, os carros que a gente pegou, mano. Carro Missailo. Carro de debulhadão, ó. Então, eu tô aqui com o Arc 2. Tem um Chaser também. Cadê aqui? Tudo o Arc 2. Tem a galera que tá de Chaser ali também. Cadê o Chaser? Ó, esse primeiro aqui é o Chaser. E vamos andar. Vamos testar o Arc 2. Ó, esses aqui é os carros que a galera anda mais lá em Abiscus. Os quatro portas, que é os carros mais baratos. Que vem com motor bom já, né? O JZ. É fácil de você tirar a potência dele. E aí os carros abatem aí sem medo de ser feliz. Ó, esse aqui já tá com as marcas de guerra. Tem um Chaser só, mano. Eu peguei o Mic 2 pra testar. Eu acho o Chaser mais da hora. Corta caminho, homem. Que pode? Vou cortar mais um. Tá dormindo? O Chiloco é a Chimukai. A roda do Chaser tá torta, mano. Ó lá. Tá chacoalhando, velho. Sem zoeira. É só a esquerda. Tipa. Ó lá, rapaziada. Ah não, vocês não tão vendo muito grande a minha visão on board. Tá, essa aqui é muito sovinha. Vamos outra pista. Vamos na Ebisu School agora. Olha, pessoal. Então aqui ó, é a Ebisu School. A escola, né? De a galera de iniciantes pra pegar a mão aí do carro também. De repente aquela lá é melhor pra testar carro. E essa aqui é melhor pra se acostumar, né? Ela não era tão simplesinha assim não, essa pista, mano. Atualmente fizeram uma reforma nela. Era uma pista bem mais legal. Agora ficou mais uma escolinha mesmo, ó. Só as ilhazinhas de zebra. Ela fica do lado do circuito de Minami, ó. Minami é bem aqui. E quando o cara lá que fez essas pistas fizer todas em uma só, vai ficar muito louco, velho. Nossa Senhora. Eu nem sei se tem que mandar uns 50 Furikai ou mandar tudo reto ali, só. É, calma. É, tá fazendo igual o túnel. Só ela emendando aqui assim, ó. É. É, emenda aí e já joga no outro aí, ó. Depois da próxima que começa a ficar interessante aí. Vou pegar uma Kita depois, que é a Norte. É, essa aqui é mais pra galera iniciar, né, mano? É, pra fazer transição, essas coisas. Tava a dar umas falhadas, velho. Engraçado. E aí, alguém passa o Beto ali. Beto Carreiro, Beto Carreiro, Beto Carreiro. Ah, eu tô com a I, pô. Caramba. Beto Carreiro, vai lá. Não faz fechado não. Não faz fechado não. Eu faço fechado se faz aberto. É, essa pistinha é bem sem gracinha, mano. Rapaziada, aí aqui já começa a ficar legal. Então, as duas pistas eram mais pra iniciante. Aqui é uma das pistas que a galera mais usa pra andar com vários carros de drift, né? Fazer tandem e tal. Essa aqui é uma das mais usadas. Que é a Ebisu Norte, né? A Niche. Ó, tem uma lançada bem louca. Essa pista é novinha, velho. Saiu agora por esse cara aqui, né? O Kerma. Tem vários vídeos de back-entry aqui, ó. Bem famosa ela. Vamos lá. Fazer uma volta sozinha pra eles verem a pista, ó. A terceira, ó, aqui é um baixadão. E aqui a galera dá uma alinhada. Deixar a fumaça baixar. Deixar a fumaça baixar. Dá uma jogadinha assim. Só pra embalar. Dá uma morrida. Aí o Matsuri é extra liberada. Trinta e poucas horas. Galera andando. Daí o último fala quando pode ir. Fazer fechado, Fih. Senão os cara lá no fundo se matam. Faz pecado porque é missário, pô. Pra fazer rápido, é. Agora o primeiro vai lá pro final. O resto passa ele. E ele que dá a largada. Digamos assim. Bora. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Tava falhando. Falha de alta, mano. Ali barra. Já, já o Chaser virou up. Ah, foi eu, foi eu. Fedei. O cara tá vindo muita embalada aqui. O que é isso? Olha aí. Olha aí a confusão. Meu Deus. Eu fiz um burnout ali, velho. Tanto que eu freiei. E aí, ó. Aí, 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 aí. Chegou. Vamos ver outro agora. Aqui é Bissotog pra simular uma montanha, ó. É um defici de montanha legalizado. Aqui é Bissotog tá. Amém. Vai, 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 vai. Meu Deus, que confusão. Amém. Não corta em linha, mano. Já começou com. Seguir alguém é uma coisa. Seguir alguém que tá seguindo alguém, aí o buraco é diferente. Eu não vou andar pra colar, não. Eu vou só andar. Não, eu tô, não, não. Deixa eu puxar uma agora. Comecei lá em último, agora eu tô na liderança. Vamos? O que é isso, né? Eu tenho que segurar aqui. Tá fugindo a polícia, Adel? Ué? O Adel tá fazendo um rodilep ali, velho. Tá fugindo a polícia. É que se não for assim, você freia muito, mano. Aí se embola. Tem que ser mais rápido. Essa pichinha aqui é pra andar sozinho mesmo, mas é massa, velho. A galera tá andando ali, ó. Aqui é o traçado Ibisu West, ou também conhecido como Ibisu Nishi. Eu vou mostrar primeiro aqui onde tem uma lançada de alta velocidade. E depois eu vou andar com a rapaziada ali que tão fazendo onde a galera mais anda lá no Matsuri, na vida real. Ó, cento e pouco por hora ali. E aí faz o back entrance aqui. A formula drift japonesa é aqui, nesse traçado. A D1GP é aqui, só que lá no fundo. E aí a galera tá andando no traçado do Matsuri. Eu tô cego. Eu tô cego. Ai que medo, o Gui de líder, ai meu deus, ai meu deus, ai meu deus, ai meu deus, ai meu deus. Mas não, por que vocês pararam de revezar o líder? Pois é, tu que é o capitão ai do trem. Não, ai vocês, eu só peguei o bonde andando de vocês, eu estava fazendo back-enter lá ainda. Olá rapaziada, agora estamos na Ebisu Minami, que é a mais famosa lá, que hoje em dia vira uma pista de ralim, mas parece que vai voltar, não sei, cai rampando. Ela tem esse famoso salto aqui, uma rampa enorme, e rampa em direção a esse muro aqui, é uma pista difícil, vamos ver a galera passando uma vez aqui. Eita Gui velho, quebrou a roda. Vou fazer uma lançada sozinho, só para dar uma aquecida. Será? Olha, viu? Viu o que tinha que aquecer? Vamos juntar todo mundo. Fazer o Tantra aí. Viu? Longe no, durante a lançada, mas... Difícil ficar junto na hora do pulo, velho. Isso aqui é novo, então... Não, se encher nem... Ali nem tem como... No celular. Não tô enxergando nada, nossa veio um fogo na minha cara aqui, velho. Não tô enxergando nada. Nossa veio um fogo na minha cara aqui, velho. Tá boa, foi mal dre... Ei, eu sou igualzinho, alinhou a taça Tu foi louco? Segura, eu já pegava o... Aí, depois do Edinho? O que? O que é isso? O que é isso? Não, não é, não é. Não se perca. Ah, que legal. O que é isso? Isso também, não é? ai meu Deus ai eu morri morreu é rapaziada depois de uma boa jogatina ó então as luvinhas aprovadas da J Racing não é J Racing pelo que eu quis saber né J Racing em inglês então é isso aí mano muito aprovado considerações né eu comecei a soar a mão eu não sou uma pessoa que fica com a mão suada então se você é uma pessoa que fica com a mão suada ela vai danificar o teu volante rapidamente você jogar sem luva então a luva vai ajudar nisso eu não sou a mão então para mim não vai melhorar nesse fator eu senti que é mais confortável só que esquenta esquenta bastante então eu comecei a sentir calor diz que tem umas luvas que são próprias para simulador só que aquelas luvas como eu falei ó que é menorzinha que ela vai até o pulso só não é o jeito que eu quero eu quero mais de carro mesmo até um dia se eu quiser andar com ômega talvez essa aqui até sirva uma coisa legal dessas aqui ó ela tem essas partes aqui ó mais grossas que é bem onde o volante desliza então é mais reforçado nessa parte é bem grosso então é isso aí mano luvinha aprovada Matsuizão aí fez o teste de fogo na luva e ela passou bem tranquilo então é isso aí espero que tenham gostado do vídeo se gostaram deixa o like se inscreva aí no canal até os próximos vídeos não se esqueça comenta aqui embaixo o que você achou beleza até o próximo e falou tchau tchau